Música Meu nome é Martin Everth, eu sou formado permacultor, também gestor ambiental, mestre em agroacossistemas e doutorado em agroacossistemas atualmente. E meu pai trabalhava com pecuária de leite, então foi aí toda a minha base, eu fui fazer um curso de administração, que não concluí. E aí eu resolvi fazer gestão ambiental. E aí na gestão ambiental eu conheci o Walter Steinbuck, que foi o meu grande mentor na agrofloresta. E foi ele que me convidou a trabalhar na Copera Floresta, que é a associação de agricultores agroflorestais lá de Barra do Turmo, no estado de São Paulo. Começou em 1995, com três agricultores, que estavam cansados do modelo do agronegócio, e eles resolveram fazer um modo diferente. Atualmente são mais de 350 famílias envolvidas, aí são 1.500 pessoas, o total, em uma grande área agroflorestal. Barra do Turmo é o mais baixo índice de desenvolvimento do estado de São Paulo. A IDH, então, para ter uma ideia, a renda dos agricultores era dois salários mínimos anuais. Com a agrofloresta isso mudou. Atualmente a renda deles está em torno de 1,5 a dois salários mínimos por mês. Isso fez uma grande diferença na vida deles. Então, alguns agricultores se interessaram pela produção de mel. Isso é bem interessante, sobretudo pela polinização. Então, as abelhas são muito importantes dentro do ecossistema. E aí a natureza faz isso. Ela se recicla, se autorregula o tempo todo. O que o Ernst fez foi entender que a natureza tem toda uma dinâmica, toda uma estrutura, e ele sistematizou isso. Então, o Ernst Goethe é o precursor da agrofloresta no Brasil, mas ele não é brasileiro. É suíço. O conceito dele mudou. O que antes você chamava de agrofloresta, agora estamos falando de agricultura sintrópica. O que eu entendo com o Ernst fez, quando falou agricultura sintrópica, foi falar que a gente pode criar um modelo que é baseado... Na verdade é agrofloresta, nada mais é do que agrofloresta, só que é um modelo muito mais inteligente de produção. E aí até pensando em escalas maiores para a gente poder estar produzindo alimento para todo mundo. Quando caem as folhas, os galhos e tudo mais, naturalmente, aquilo vai criando matéria orgânica no solo. E se a gente voltar para o passado e observar o que índio fazia, a índio fazia aquilo que eles chamavam de terra preta de índio, que é uma terra fantástica, que tem registro de dois metros de terra acumulada, que é uma terra rica em nutrientes, minerais, adubos. Então como ele fazia? Ele fazia o manejo florestal, às vezes ele colocava fogo, ele cortava, picava. Eles fizeram esse perfil do solo e perceberam que o índio fazia tanta manutenção e tudo mais, e jogava tudo, acumulava assim, e ia criando essas camadas, um solo riquíssimo. Um conceito que eu acho fantástico também, que é o diversidade gera estabilidade. O que a agrofloresta faz? Na verdade, a agrofloresta a gente planta tudo junto e misturado, né? Por quê? Quanto mais diversidade, mais estabilidade para o sistema. Claro que hoje, quando a gente está implantando uma área agroflorestal, o que a gente costuma dizer é tomar o cuidado para não complexificar o sistema, porque se você tem muita diversidade, depois você vai ter dificuldade para fazer o manejo nessa agrofloresta. É que a gente defende que é justamente o homem o principal protagonista da conservação ambiental, que a agrofloresta seria esse caminho. Então onde o homem pode realmente ficar na sua terra, produzir alimento, conservar a natureza e gerar serviços ecossistêmicos. É um modelo autossuficiente, que ele gera mais energia do que ele gasta. Tem um amigo meu chamado Daniel Habib, também de Curitiba aí, e aí a tese de doutorado dele era... ele tinha uma pergunta assim que ele queria responder. Quanto de área agricultável brasileira fazendo agrofloresta a gente precisa para alimentar o mundo? Ele chegou no final do cálculo, isso aí tem na internet, consegue pesquisar, acha todo o cálculo dele, muito legal. Ele chega num resultado que ele fala o seguinte, que com 20% de área agricultável brasileira, fazendo agrofloresta a gente poderia estar alimentando 7 bilhões de pessoas. O cara falava que seu remédio seja o teu alimento, que seu alimento seja o seu remédio. Lembra quem era? Hipócrates, isso. Ele falava isso. E aí se para para pensar no nosso modelo, hoje a gente vive num sistema totalmente doente, onde você gasta muito mais tempo trabalhando para fora, enriquecendo um patrão, alguma coisa, para depois voltar para casa com um monte de doenças, várias síndromes do pânico e não sei o que, todas essas coisas, e é medicado por um psiquiatra. Ah, você tem tal problema, então vamos te medicar e te dar um monte de coisa. Sendo que na natureza tem todos esses remédios. Se tu olha para trás, por exemplo, aí tem uma veloce. E essa é uma planta muito interessante, né? Veja só. Ela solta esse leitinho branco aqui, né? E aqui, na verdade, é uma planta muito tóxica, né? Ela pode cegar uma pessoa, se coloca esse leitinho no olho, ela cega. Mas aí é a cura que todo mundo tem me falado, assim, ah, veloce é a cura do câncer. Claro que a indústria farmacêutica não vai querer que a gente saiba isso, né? Tampouco que a gente se beneficie desse produto, porque eles querem vender lá o coquetel deles de remédios, estão ficando muito ricos, né? E aí é o exemplo da própria jardinagem, né? Às vezes, assim, tu está muito estressado, chega cansado do trabalho, vai mexer na terra, pega na terra, começa a mexer no solo, mas sem a luva. Tira a luva, vai lá, bota a mão no solo, e aí você vai perceber como você descarrega toda aquela tensão, toda aquela coisa, né? Então, realmente, assim, a natureza oferece tudo isso, toda cura está na natureza.